A tecnologia cearense de controle e apuração chega ao Rio Grande do Norte. O sistema Cabu foi utilizado na Copa Potiguar de Rali no último fim de semana. A novidade na quarta etapa do campeonato Potiguar de Rali foi a instalação do Cabu, sistema de rastreamento via satélite através de GPS que na modalidade cria postos de controle virtuais para o monitoramento dos carros na trilha. A tecnologia começou a ser testada aqui no Ceará. Lá em Fortaleza a gente já tem quatro provas aí, é show de bola, é a realidade do momento com certeza. Cada vez mais que a gente está andando, está se aprimorando, o começo realmente foi difícil, mas agora a gente está sempre aprimorando e eu acho que já está quase zero de erro realmente. No novo sistema os pilotos que gostam de acelerar muito nas provas de regularidade tem que tirar o pé do pedal e andar certinho de acordo com a média exigida na planilha. Isso porque com os PCs virtuais não há como saber em que ponto da trilha eles estão sendo vigiados. Se acelerar mais um pouquinho, pega pelo Cabu, tem que andar na linha bem direitinho. Vai privilegiar justamente quem mantém a regularidade na prova, isso aí é muito bom. Eu acho que o conceito da prova, você andar regular o tempo todo, então se você puder medir o tempo todo o competidor, eu acho que o resultado torna-se mais justo no final, porque foi aquele que andou mais regular durante toda a prova e não por um determinado momento. E por falar em monitoramento, teve navegador cearense que não pôde viajar para Natal por causa de um forte esquema de segurança. Por isso, Ricardo Chaves mandou um recado em defesa de Glauco Júnior. Eu queria mandar um recado, na verdade, para a Patrícia, né? Pai, tira o rapaz do castigo. Ontem foi aniversário da minha filha, eu queria estar com ela, tive que vir para cá para não perder o amigo aqui, o Rufino. Então tira o rapaz do castigo, deixa ele vir para Natal também, né? A largada da prova aconteceu às 9 horas da manhã de sábado e as duplas seguiram em direção ao município de Jundiaí, na Grande Natal. Pilotos e navegadores enfrentaram piso de cascalho próximo ao açude da cidade e já tinha gente perdendo a direção logo no começo da prova. Na segunda parte, as duplas passaram por estradas de terra abatida, barro e pissarro e algumas poças d'água, nas regiões de Macaíba, Traíras e Cajazeiras. Após cerca de 4 horas e algumas trilhas inéditas até para os potiguares, os competidores seguiram para a apuração, que é feita num software próprio que já tem gravado todo o percurso feito pelas duplas no sistema. Quando o veículo chega na chegada, obviamente, nós retiramos, coletamos um patch mouse, levamos até um CPU, baixamos o arquivo dentro de um programa e esse programa automaticamente faz a roteirização de todo o percurso. A gente já deixa pré-determinado já o percurso, a gente vai antes da trilha, faz um percurso. Quando o veículo chega, a gente tira só o equipamento, coleta todos os dados, aí então a gente tem um resultado final, de minuto, segundo, onde a gente passou cada equipamento. O resultado da prova e a classificação geral do campeonato você confere no site www.zemz.esp.br ou no portal do Motores e Ação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho